André, a coisa já se recompôs. Eu pusquei um olho e tu dobraste-te. Conta lá como é que isso foi. Foi uma mão com o Mark Thatcher e o Freddy Dib, em que o Mark faz o operador da gun, o Freddy Dib faz call, o cold call, o André Dib faz call, e eu estou no Big Wind e faço o tributo, o Mark folda e o Freddy Dib cansa um bocado e faz call. Eu, nesta altura, acho que o arranjo dele é bastante, é relativamente curto, porque com os taques como nós estávamos não fazia sentido ele estar ali a fazer call com, pá, com mãos piores que tipo 10-10 ou às rei, às dama, por aí. O flop vem dos piores que pode ser a mim, veio o 8-dama-ballete, com flashtroa, e eu não tinha o naipo. Eu aposto 8 mil num pot para ir de 14 mil. Ele pensa um bocado e faz call, e no turno veio o rei, que completou o flash drop. E, nesta altura, eu acho que só estou à frente para ir de 8-dama. E, pronto, talvez às rei, mas às rei, acho que ele folda no flop, portanto, é meu passo só às dama. E, de cheque, ele também checa behind, e no river vem outra dama. E, pronto, aqui, nesta altura já não há muito a fazer, eu tenho 20 mil behind, o pot está para ir em 26 mil. Eu fiz cheque, ele mudou um bocado, mas pôs mal ali, e eu falei. Então, nesse caso, dá bem. E eu acho que faz sentido. Depois, umas mãos de dois, ele volta a ter as as, e ele tem rei-rei, portanto, voltei a durar em torno de 40 mil, que é mais ou menos a média. E estás com confiança para enfrentar isto, não é? Pois, só falta um nível, espero aguentar-me. Não, não estou a falar até hoje. Estás com confiança para a torneia. Daquilo que falámos ao jantar, parece-me que estás com confiança. Não, claro, estou confiante, mas cada coisa ao seu tempo. Já o objetivo é passar ao segundo nível com algumas fichas, e é isso que vou tentar fazer. Ok, então voltamos a falar daqui um bocadinho, e depois daqui um dia. Ok. Até já. Até já.